Oi pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu venho compartilhar com vocês uma receitinha maravilhosa de um sabão feito no liquidificador. Olha, que maravilha que fica, ó, branquinho e ó, bem duro mesmo. Uma receitinha muito fácil de fazer, em poucos minutinhos você faz essa maravilha aqui, ó, pra você lavar louça, lavar roupa, é um ótimo, tira manchas, sensacional demais. Vale a pena você fazer, ó, você que gosta de economizar, essa é uma ótima dica, uma ótima receitinha, não vai soda, coisa de minutos, você faz essa maravilha aqui, ó, sensacional demais. E espuma muito, ó, minha buchinha tá aqui, ó, não tem nada, só água, vamos passar aqui, ó, e ele fica muito duro mesmo, ó. Gente, vale a pena fazer, é uma ótima economia mesmo. Ó, olha que maravilha. Gente, esse sabão é tudo de bom. Então, ó, quer aprender a fazer essa maravilha aqui? Continue aí, que eu tenho certeza que você vai adorar. Pra isso, você vai precisar de uma barrinha de sabão, dessa aqui, ó, glicerinada do mercado, pode ser qualquer um, eu tô utilizando neutro, mas pode ser o verde, o azul, o de coco, qualquer um. Então, uma barrinha de sabão, que eu tenho 100ml de detergente, eu tô usando transparente, mas pode ser qualquer um, 100ml de álcool, tô utilizando 70, mas pode ser o 96, também, 5 colheres de sopa de açúcar, 500ml de água quente e 3 colheres de sopa de barrilha leve. O carbonato de sódio. Então, gente, somente isso, pra gente tá fazendo o nosso sabão. Então, ó, primeira coisa, eu vou pegar esse açúcar, aqui, ó, 5 colheres de açúcar, e vou colocar aqui, ó, nessa água quente. Vou misturar, pra solver. Junto aqui, ó, desse açúcar, eu vou colocar também 3 colheres de barrilha. Eu prefiro a barrilha do que o bicarbonato, ó, 3 colheres de sopa. 1, 2, 3, só 3 colheres. Também vamos misturar aqui, vamos dissolver junto com o açúcar, aqui. Ó, vou deixar aqui, enquanto isso, aí você vai picar o sabão. Ou você pica, ou você rala aqui, nessa parte mais grossa do ralo. Se o seu liquidificador for bem potente, você pode só picar. Mas como o meu liquidificador, ele é meio fraco, Então, eu vou ralar nessa parte mais grossa aqui, ó, pra facilitar na hora da gente bater. Mas você pode, é, só picar em pedaços grandes. Ralei aqui o meu sabão. Mas, como eu disse, ó, você não tem necessidade de ralar, pode só picar em pedaços pequenos. E aqui tá a minha água quente, com o açúcar e a barrilha. Então, vou colocar isso aqui, ó, aqui no meu liquidificador. E vamos colocar o sabão aqui. Muito simples pra fazer, e fica maravilhoso. Coloquei aqui, o sabão, com a água, o açúcar e a barrilha. Agora a gente vai fechar, e vamos bater isso aqui um pouquinho. Cuidado, porque tá quente, então pode derramar. Então vai... Olha, bati por uns três minutinhos. Aí, ó, ele ficou assim, ó. Bem cremoso assim, ó, tá vendo? Ó, já tá endurecendo. Então, ó, agora a gente vai colocar, ó, tá vendo como ele fica bem branquinho? Então, ó, vou voltar aqui e colocar 100ml de água. E vamos bater mais um pouquinho. E agora ele vai ficar bem ralinho. Mais dois minutinhos e ficou assim, ó. Ele voltou a ralhear de novo, ó. Por causa do álcool. Tá vendo? Mas tá bem cremoso. Então, agora a gente vai colocar o detergente. Vou rapar aqui por lá. Vou colocar 100ml de detergente aqui. E já deixa as forminhas preparadas. Vamos abrir e vou mostrar pra vocês. Ó, tá vendo como ele tá bem cremoso, ó. Então, agora a gente vai colocar nas forminhas, bem rapidinho. Porque ele endurece muito, muito rápido. Certinho. E aqui tá minhas forminhas, ó. Ó, já vou deixar minhas forminhas aqui. E vamos colocar nas forminhas. Olha que lindinho que fica. Então, vamos deixar aqui. Só com uma barinha, hein. Olha quantas forminhas que dão, ó. Então, ó. Que estão, ó. Me rendeu 6 barras de sabão. Dessas aqui, ó. De 200 gramas. Olha que maravilha. Então, agora eu vou deixar eles endurecer. Ficar bem durinho. Aí eu volto pra desenformar e mostrar pra vocês o resultado, gente. Mas fica lindo, lindo, lindo esse sabão. Fica perfeito. Olha, deixei o meu sabão descansando por 8 horas. Aí ele ficou assim, ó. Completamente duro, ó. E pronto pra desenformar. É bem facinho pra desenformar, ó. Soltou aqui. Olha que lindo. Gente, maravilhoso, ó. Super duro mesmo. E ele vai ficar mais duro ainda porque... Deixa mais uns 3 dias. Ele vai ficar muito, muito mais duro. Mas, olha que lindo que ele fica, ó. Bem branquinho, ó. Maravilha. E ficou. Gente, maravilhoso. Aí, ó. Eu gosto de passar uma buchinha aqui, ó. Só pra tirar aqui essas... As imperfeições que fica aqui do... Do ladinho. Aí ele fica, ó. Perfeito. Aí, agora você aguarda mais um... Um dia ou dois. Antes de você embalar ele pra ele... Tá bem durinho, mais duro que já tá, né? Mas ele já tá bem duro mesmo, ó. Mas eu gosto de deixar ele mais... Uns 2 dias antes de tá guardando. Olha que lindo, ó. Perfeito. Então, essa foi a minha dica de hoje. Como tá fazendo, ó. Um sabão no liquidificador rapidinho. E, ó. Economizar bastante. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu joinha. De compartilhar o vídeo. E de se inscrever no canal. Tchau, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.